Música Rodando USA, eu sou o Zé Mauro Faz tempo que eu não faço vídeo Só que dessa vez eu também não aguentei Porque eu fico assistindo Youtube nesse meio tempo A minha cabeça está cheia com os meus problemas Todo mundo deve estar de cabeça cheia com os seus próprios problemas Entretanto, a gente precisa seguir adiante Tem motosserra falando Aí meu filho está em reunião lá em cima Talvez você esteja ouvindo esses barulhos Mas mesmo assim, o negócio é o seguinte Eu gosto de fazer vídeo quando eu me sinto na hora de fazer o vídeo Essa é uma dessas horas Então o que acontece? Está cheio de cara aí Que tem canal no Youtube e está nos Estados Unidos Tá, ok, beleza Aí os caras querem virar e falar Olha, nós vamos você Ajudar você a imigrar fácil para os Estados Unidos Amigo, imigrar fácil para os Estados Unidos em 2021 Hum, é Não é essa alegria toda não Existem lá um monte de regras Que você tem que seguir E se você atender essas regras Beleza, você vai numa boa, cara Agora se você não atende essas regras E você quer insistir na marra Em imigrar para os Estados Unidos Aí talvez você vá estar indo Na direção de um paledão O que eu quero dizer Principalmente é o seguinte O cara vai lá e fala Olha, nós aqui Precisamos mostrar para vocês Que você não precisa Não acreditar em brasileiro Brasileiro é bonzinho aqui Quer dizer, o cara só falta falar desse jeito Ele não está falando Mas o que acontece Cara, aqui no Brasil Você acredita em brasileiro? Você acredita nos caras que você conhece Realmente E mesmo assim Você é capaz de levar ferro Porque existe uma regra de mercado Você só vai ter prejuízo Com quem é teu amigo Quem é teu inimigo Você não vai ter prejuízo Esse prejuízo não vai existir Com o cara que é teu inimigo Só um segundo Você só vai ter prejuízo Com quem você acha que é teu amigo O teu inimigo Você não vai deixar Ele ultrapassar as suas regras E lesar você Então esse papinho Do cara vem Como que acontece? O cara vem e começa Olha aqui Nós estamos mostrando os vídeos Para você Como você pode emigrar fácil Para os Estados Unidos Então Esse papinho Está mais velho Pessoal Do que andar para frente O que que acontece? O cara vai Agora nós temos os convidados Número um aqui O convidado número um Já apareceu no vídeo dele Seiscentas vezes Eu tenho uma birra Dessas histórias Sabe por quê? Porque o cara A minha formação comercial Ela vem de venda de automóveis Vocês já sabem disso Por isso que eu gosto de falar de carro Aí o cara vai lá e fala Eles não são vendedores de automóveis Eles são corretores de imóveis Aí o cara vai e fala Olha se você vier para os Estados Unidos Você precisa tomar cuidado Em pegar E quando você for comprar um carro Só tem vendedor picareta Os caras vão querer te enganar Olha é fácil falar isso Eu também acho Qualquer corretor de imóvel lá Vai querer te enganar também Você precisa tomar cuidado Agora o que você precisa fazer É não ficar ouvindo esses conselhos De cara que quer te dar conselho Tem que ficar tentando entender Você mesmo E destrinchar O que você acha da pessoa Porque a pessoa que tem Determinadas características Ela não vai querer agir de boa fé Com você em nada Ela vai querer vender Ele vai querer vender lá Alguma coisa que é só do interesse dele E essa daí Esse é o primeiro passo Na direção errada Que você pode estar dando Ir fazer negócio Com um cara que só quer vender O que é do interesse dele E não o que é do seu interesse Isso é um grande problema Aí um entrevistado Estava lá Na entrevista lá E o cara virou e falou Olha nós viemos para cá Viemos a turismo Ficamos 5 meses A turismo 5 meses Já está errado Eu fui 16, 17, 18 vezes Para os Estados Unidos Isso só a turismo Meu É O máximo que eu fiquei Foi 22 dias E passei para caramba Aproveitei para caramba E vocês vão entender O porquê que eu estou Montando esse raciocínio inteiro Já já Aí O cara chegou lá Na segunda vez que nós fomos Nós resolvemos comprar um negócio O cara foi lá comprar Eles compraram uma pizzaria Tá Vamos falar o que é De repente vocês identificam quem é Vocês tomam cuidado com essas pessoas Foi lá comprar uma pizzaria Aí você me fala Cara É isso que eu quero saber Você chegou lá Num país que você não conhece É A gente falava inglês Mais ou menos A gente falava inglês Mas mais ou menos Mas não dominava a língua Então meu amigo Você chegou num país Você acha bonitinho Você não domina a língua Aí você vai E compra uma pizzaria Você vai comprar um estabelecimento Que você tem que pagar aluguel Você tem regras de funcionários Você tem regras de comerciais Você tem que comprar Produtos Pra poder Preparar O que você vai vender Quer dizer Existe toda uma complexidade gigante Em cima disso Provavelmente Acredito eu Deus queira que sim Que eles já eram do ramo De restaurantes Aqui no Brasil Eu acho que era Tá Eu nem Eu nem assisti o vídeo até o final Porque é um pé no saco O gigante Fica ouvindo o nego Contando historinha Tudo bonitinho Com cenário bacana Isso é um ambiente preparado Que é pra jogar uma isca Pra você Quantos vídeos Você vê em Tik Tok Você vê em tudo que é lugar De nego falando O golpe tá aí Cai quem quer Então pessoal O golpe tá aí Cai quem quer Essa é a história Mais ou menos Tá Então eu vou dar uma dica Pra vocês Eu morei nos Estados Unidos Dois anos Eu ganhei uma bolsa De estudos Integral Integral Eu não gastava nada Pra morar lá Eu morava no dormitório Da universidade Que era uma super universidade Eu jogava basquete Pelo time da universidade E só tava apto A jogar basquete Pelo time da universidade Se eu tirasse notas boas Pra poder jogar no time Se não nego Você também não pode ser Atleta nos Estados Unidos Tá Em nível universitário Nível profissional Você tem capacidade suficiente O cara vai lá Te contrata Te paga-se assim Num contrato De responsabilidades E obrigações E vai embora Aí o cara vem e fala Não, mas a cultura Se você não conhece A cultura americana Se você não conhece isso Você não conhece aquilo Foi um período da minha vida Esses dois anos Onde você realmente Se sente muito sozinho Por quê? Porque você tá indo lá Pra aprender Pra fazer Só que eu tinha 22 anos de idade Eu tava querendo conquistar o mundo Eu tava lá lutando De qualquer forma Pra jogar na NBA Mas eu tava aproveitando Cada momento Que eu tava na universidade Jogando E mesmo assim Foi um percurso Bastante difícil Doloroso não foi? Porque eu sempre fui bom De conversar Porque o meu pai Me ensinou Meu pai tem essa característica De fazer amigos Conversar Fazer amigos Cumprimentar as pessoas Ser educado com elas Você tem que ser aqui Nos Estados Unidos Na China No Japão Na Europa Em qualquer lugar do mundo Você tem que ser uma pessoa educada Cumprimentar as pessoas E acabou Aí você tem que respeitar A cultura De qualquer lugar que você for Você tem que respeitar A cultura Porque eu conheço gente Que foi pra Turquia E começou É Vocês não devem fazer isso Vocês não devem fazer aquilo Amigo Que papo é esse? Não A gente precisa ensinar eles Como é Você quer ensinar A Turquia O que eles tem que fazer Na cultura deles A Turquia existe A não sei quantos milhões de anos a mais Do que existe o Brasil Amigo Quem tem que aprender alguma coisa Somos nós que tinha que aprender deles Você não tem que ensinar nada Pra nenhuma outra cultura Você tem que ir Respeitar Como é a cultura Respeitar Quais são os padrões da cultura E se você achar Que você gosta muito desse lugar Você tem que se adaptar A esses padrões Os Estados Unidos É simples Estados Unidos Tem regra pra tudo Como dizia o Zé Boquinha Que é comentarista Da ESPN Eles tem Regra Se você for beber água Tem regra pra beber água Que na gente falava Que era jogada de basquete Tem jogada Até pra beber água Tem jogada Jogada preparada Então o que que acontece Tem regras Começa aqui a regra Acaba aqui Tá Isso foi uma coisa Que eu aprendi lá Eu aplico isso na minha vida Por quê? Tudo que você deixar Passar daqui Pra cá Nas regras Que tiver E daqui pra cá Você tá cometendo Infrações Essas infrações Podem ser pra você mesmo Podem ser contra o Estado Lá Pode ser alguma coisa Que você já está fazendo de errado A partir do momento Que você já está cometendo Infrações Você já está no caminho errado Porque aqui no Brasil É o país das infrações Aqui a gente é Induzido a cometer Infrações O tempo todo Aqui O cara fica te empurrando Pra fazer coisa errada Pra quê? Pra te vender a facilidade Depois Esse é o nosso problema No Brasil Agora o problema Nos Estados Unidos É que Você tem que seguir a regra A regra É você chegar Oito horas no trabalho E começar a trabalhar Não é chegar Oito horas no trabalho E ir tomar o cafezinho E bater um papinho Não sei o que Amigo É das oito Às dezessete Você precisa estar Trabalhando Das oito Às dezessete Acabou às dezessete Vai todo mundo embora Não sobra ninguém Ninguém Ficava sentado Batendo papinho Então se você Quer ser dono Do seu próprio negócio Você não pode chegar lá E comprar um negócio Antes de entender O que que realmente É um negócio Aí o cara foi lá Não, nós chegamos E aí Começamos a descobrir Quais eram os problemas Do negócio Então amigo Você já começou errado Você já começou Fazendo tudo errado Então se você Quer começar Fazendo tudo certo Desde a primeira Etapa Do primeiro passo Que você quiser Começar a dar Para essa caminhada Caso você esteja Interessado nisso Você precisa fazer O seguinte Nunca Começar a contar Historinha Nem mentira Para ninguém Desde a hora Que você for lá Tirar o visto Se você for tirar Um visto De turismo E o cara Te perguntar O que que você Está indo fazer Nos Estados Unidos Qual é a resposta? Cara, eu estou indo Fazer turismo Se você chegou Na imigração americana E o cara perguntou Quanto você tem De dinheiro No bolso Você precisa ir lá E falar Olha, eu tenho X mil dólares No bolso Se você tiver A mais do que Dez mil dólares Aí o cara vai te perguntar Mas por que que você Trouxe tanto dinheiro? Aí você vai falar Olha, no Brasil As taxas de cartão De crédito São muito caras E eu quero Gastar em dinheiro Eu não quero Que falte nada Para a minha família Eu não quero Que falte nada Para a minha Para a minha Mãe Que estiver junto Você tem que Falar essas coisas Agora, isso é verdade Ou é mentira? Porque você tem que Virar e falar O que realmente Está acontecendo Por que? A naturalidade De você transmitir O que está acontecendo Cara, esses caras lá Eles não tem Aqueles cachorrinhos Farejadores de droga Quando andam no aeroporto E fica achando O cachorrinho Vê a mala Ele aponta Para a mala Que tem coisa errada Meu, todo mundo Que trabalha em migração Em parte de documento Em parte de visto De consulado Pessoal, esses caras São treinados Para farejar Quem está tentando Fazer alguma coisa errada Então, é isso que você Precisa ter em mente Então, se você Quer ir lá E fazer alguma coisa Que não é Realmente O que você está Pretendendo fazer Aí, meu amigo Você tem que tomar Muito cuidado E aí, não é Acreditar em brasileiro Ou acreditar em Não sei quem A comunidade brasileira Existe lá E está lá Desculpa De alguma forma Esses caras Conseguiram Se estabelecer lá E estão lá E não tem moleza Está todo mundo Trabalhando em alguma coisa A não ser Que você tenha Rios de dinheiro E aí você vai lá Ter um outro tipo de vida Agora, o cara Que está indo lá Fazer festa Bagunça Uh, uh Vamos lá, pessoal Cara, você está No país errado Os caras lá Eles trabalham Muito E eles são Muito responsáveis E as regras São claras E elas são Impostas Para todo mundo Que está lá Não tem conversa Então, se você está Indo lá para estudar Cara, vai lá e estuda Ah, mas sexta-feira à noite Eu posso ir Tomar uma cerveja Bater um papo Da risada Pode Ah, posso arrumar Uma namorada Pode Você pode fazer o que você quiser E aí você precisa Respeitar as regras E a cultura E acabou o problema Não tem problema nenhum Ah, eu estou indo lá Porque eu quero ir lá Fazer um negócio Não sei o que Eles abriram novas regras De imigração Agora que o Biden Está abrindo Que você pode ir lá Arrumar um investimento E fazer o teu próprio negócio Como startup Eles querem que você venha Então você não precisa acreditar No Zé Chulé e qualquer Que vem te contar Olha, eu tenho experiência E nós vamos te ajudar Por quê? Porque ele faz o filmezinho Mete a apresentadora Vem os convidados O background do negócio A parte de trás Toda bonita Tudo legal Pra quê? Pra você ligar lá Mandar um e-mail E falar Como é que eu faço? Aí ele vai olhar pra você E falar Olha, você vai nesse cara aqui Ele quer te indicar os caras Então ele tem lá Uma redezinha Um networkzinho O networking Do Do dark side Entendeu? Vamos ser radical O networking Das nuvens negras Entendeu? Pra tentar ir atraindo gente Pra fazer parte disso E aí Se Você tiver algum tipo De obstáculo De não poder Fazer um negócio E você já pagou Amigo, obrigado Tchau e benção E não é esse o caminho O caminho é você mesmo Eu tenho 56 anos de idade Se você mesmo Não tiver a capacidade De discernimento De tentar separar O que é ruim E o que é bom Com quem você deve falar E com como você deve agir Tudo isso você pode resolver De uma maneira simples Você vai e pesquisa Hoje em dia Todo mundo lê Eu não vou nem falar de jovem Porque jovem hoje Lê tudo O cara só se baseia No que ele lê E tem muito jovem Falando asneira Porque tem muita gente Que escreve coisa errada Pra esses caras lerem Entendeu? Mas se você entrar Em todos os sites De imigração americana Green Card Tudo que for oficial Do governo americano Tá cheio de informação Lá em várias línguas Onde você pode realmente Ter um conhecimento maior Do que talvez você Queira buscar E aí Então primeiro Antes de consultar Qualquer um desses caras aí Tenta você E Começar você mesmo A tentar traçar Esse caminho E botar pedra Em cima de pedra Pra dar o próximo passo É Eu Entro em contato Tem um corretor lá Que eu entro em contato Com ele Um brasileiro E eu mando e-mail pra ele Eu já liguei pra ele Eu já mandei o whatsapp Já liguei não Já mandei o whatsapp Já fiz não sei o que E o cara responde Ele responde É comunicativo Só que eu encho o saco do cara Por que? Porque eu quero saber Se ele vai deslizar ou não Até agora Já faz mais de ano Que eu mandei e-mail Pra esse cara Que eu conversei Uma hora ele me mandou uns negócios Falou assim É esse tipo de coisa que você quer? Eu falei Não, não tem nada a ver Com o tipo de coisa que eu quero Porque ele tava me testando Eu acho Então nessa que ele tava me testando Ele falou Não é nada disso que eu quero O que eu quero é um negócio assim Assim assado Que é específico Do que eu tô procurando Então assim Eu tô procurando tudo Porque eu Tô preparando O meu cenário Pra conquistar Esse tipo de coisa Ontem Anteontem Anteontem Eu assisti um vídeo Da imigração americana Contando Contando de um monte De novas regras Que tão sendo feitas Pra poder facilitar O contato De quem tem interesse Em tirar a green card Quem tem interesse Em ser cidadão americano Então tudo isso Você pode fazer E não vai na conversinha Na balela De nego Que tá querendo montar cenário E querendo fazer Porque o youtube Ele virou uma boa ferramenta De trabalho Tem cara Que critica Muita gente lá Que tá falando coisas Que talvez seja a verdade Talvez não E o cara tá com 350 mil inscritos já E talvez Tivessem falando a verdade Só que o cara trabalha o dia inteiro lá Ele trabalha o dia inteiro 350 mil inscritos E o número de visualizações Que ele tem Deve tá rendendo um troquinho Paga toda a vida dele Não paga Mas é um troquinho a mais Pro cara Tá valendo Então assim Você já sabe A intenção do Rodão de USA É fazer um canal De entretenimento Entretenimento De restaurantes De hotéis De 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 trajetos Pra você ir De um lugar pra outro Lá Em vários lugares Eu gosto muito da Califórnia Que a Califórnia Tá derrubada Mas eu gosto da Califórnia Eu morei no Texas Dois anos Eu conheço bastante o Texas Tem um outro casal Que tá no Texas Só falasneira Cara Eu nunca vi isso E não é que eu tô sendo crítico Porque Ah Meu cara é chato Eu sou crítico Eu sou não sei o que Não é Cara Você tá num lugar legal Pra caramba Você tá num lugar Sensacional Você tá num lugar Meu Vai explorar O que é interessante Do lugar Não O cara quer explorar Caralho Aqui no shopping Tem carpete No Brasil É tudo piso de mármore Pô Que puta Papo asneira Bicho Vai lá Vai explorar O que tem de legal Ele tá numa cidade Que tem o maior prédio Do capitólio Dos Estados Unidos Que é a capital Do Texas Que é Austin Ele tá numa cidade Que tem a maior universidade Do estado do Texas Tem um campus Maravilhoso Isso é assunto Pra estudante Que tá com vontade De ir lá Fazer um curso Sensacional Ele tá num lugar Que tá cheio De parques E rios Super legais Que são navegáveis Rios navegáveis Lugares Super bacanas De restaurantes Muito legais E aí Os caras ficam Contando as neirinhas Ai Se você quiser Mais Se inscreve No canal Eu tô tentando Imitar a voz Da mulher do cara E eu acho isso Sabe o que Um monte de bosta Vamos falar a verdade Tá Porque assim Eu tô tentando Focar aqui Pra fazer vídeo Legal pra vocês E vai ter vídeo Bom Já no mês que vem Vai ter um vídeo Sensacional Mas vamos esperar Pra ver o que que é E nesse meio tempo Eu vou fazendo vídeo Pra vocês Tomem cuidado Complementando a história Eu quero complementar A história Na década de 80 O cara que ia no consulado Aqui em São Paulo E falava Olha eu quero ir Pros Estados Unidos Eu queria morar lá O cara Você quer morar lá? Quero Então tá bom Toma aqui o green car O cara dava green car aqui Pro cara que queria morar nos Estados Unidos Chegou um cara lá Eu conheço uma pessoa Que aconteceu esse tipo de história O cara foi lá Falei Olha eu tava afim de morar Você quer ir morar? Tá aqui o documento Vai lá vai embora Acabou O cara já entrou documentado Cara Só que isso Foi na década de 80 Nesse meio tempo Nós passamos por guerras Passamos por atentados terroristas Passamos por um monte de coisas radicais Onde o mundo inteiro se transformou E nessa transformação Esse processo de você poder fazer Essa transição se você quiser Ela é uma transição bastante delicada E assim Não tem nada fácil O que tem Se você acha que você não fala inglês E não domina a língua Cara a primeira coisa que você tem que fazer Vai fazer um curso de inglês Assiste Netflix o dia inteiro Com legenda em português E vai ouvindo o que os caras falam E vai tentando assimilar Pra você melhorar A tua pronúncia Pra você melhorar o teu vocabulário Então existem formas De você tentar lapidar E melhorar A tua condição Agora um só fala lá De coisa de pobre Do supermercado de pobre Sem dinheiro Com dinheiro Quando você precisa pra ir A primeira coisa Que você precisa pra ir Pros Estados Unidos É ter certeza Que você vai estar numa condição De legalidade Porque pra você sair Do teu país Cara Onde você é nascido aqui Pra você ir pra outro lugar E você viver Como se fosse um Alienado Porque você não tem documento Não vale a pena Então você precisa ir atrás De começar a entender Quais são todos os passos Que você tem que dar Pra conseguir chegar Numa condição Legal Legal Se você conseguir Legal Que eu digo Não é legal É bacana Não sei o que Não É legal De juridicamente legal Então Vai aprendendo isso Pesquisa sobre isso Eu vou tentar Traçar o meu caminho E fazer Essa analogia Com vocês E mostrando Tudo com vocês Pra saber Se vai funcionar E vocês vão estar Junto pra ver Então é isso aí Pessoal Esse é o Rodando IAC Eu sou o Zé Mauro E a gente vai se vendo Tchau E a gente vai se ver 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 Obrigado.